Depois de anos, décadas, meses e alguns dias e algumas horas e minutos Eu estou trazendo a paródia de Feel Special do Twice Por que, gente? Por que eu dou melhor de tanto? Porque esse KineMaster não ajuda, né? Eu, às vezes, ele não fica do meu lado Então ele excluiu o vídeo e eu não consegui postar Mas dessa vez, tá aí pra vocês Espero que vocês gostem Eu sei que tá um pouco ruim, mas me perdoem, por favor Eu fiz com todo carinho Eu não acredito E olha só Nesse dia especial me deram Uma fruta chamada manga Mas que porcaria E o presente neguei Mas tava com fome Então eu comi E com dor de barriga fiquei Eu bebi leite antes da manga E minha barriga gritou desse jeito Ai, não acredito Cê bebeu leite com manga Cê não me ouviu, molequinho Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Da lascadu Eu não acredito Mamãe, por que você fez isso? A filha, a filha Toma cuidado Pensei, por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque, oh, meu Deus Me explica, por favor, meu Deus O que você fez isso? O que eu faço agora? Eu não tô bem Tô com peso Na minha consciência Até agora Eu bebi leite Antes da manga E minha mãe Gritou desse jeito Ai, não acredito Cê bebeu leite com manga Com manga Cê não me ouviu, filho da peste Por que você fez isso? Tá lascadu Eu não acredito Mamãe falou pra tomar cuidado Cuidado Por que senão, mãe, ia ficar cagado Mas você não quis ouvir A filha Toma cuidado Por que você fez isso, meu pai? Olha aqui E esse cheiro que não sai Ah, meu Deus do céu Tá lascadu Eu não vou falar nada Por que você fez Por que você fez isso? Ai, não acredito Falei pra você Toma cuidado Cuidado Por que senão, mãe, ia ficar cagado Mas você não quis ouvir Toma cuidado Ai, não acredito Mamãe falou pra tomar cuidado Cuidado Por que senão, mãe, ia ficar cagado Mas você não quis ouvir A filha Toma cuidado Sim, você aí Que tá assistindo isso aqui Eu falei pra você Não tomar a porcaria da mãe Mas não Desobedece a mãe aqui Não é mesmo? Ai Ninguém me obedece Toma cuidado Tchau